Um menor de iniciais ETF foi detido pela polícia militar na noite de quarta-feira. Segundo o menor, esta era a primeira vez que ele ia vender droga na cidade. Mas quando saiu com 20 trouxinhas de cocaína, foi detido pela polícia militar. Positivo. As guarnições da polícia militar vivem fazendo rondas para garantir a segurança da comunidade. E em rondas a gente avistou o cidadão em atitude suspeita e abordamos ele e fizemos uma busca pessoal. Encontramos com ele 20 substâncias análogas, a cocaína, a pasta base e encaminhamos aqui para o Cisco, né? Para tomar devido a providências. Ele é de menor, 16 anos, e o Cisco vai tomar devido a providências que cabe ao delegado. Ele falou o que ele ia fazer com essa quantidade de droga? Ele falou que não é consumidor, porém ele ia vender. Tentou fugir, tentou reagir à prisão? O que foi que aconteceu na hora da abordagem? Não, não. A gente avistou, ele olhou que era a guarnição da polícia militar e meio que fez um movimento, mas a gente já deu voz para ele colocar a mão na cabeça e abrir as pernas e já não tentou nada.